Olá, eu sou o Douglas Top Gun, no programa de hoje uma entrevista com a banda Easy Doro Pilsen e também Acústicos Valvulados. Então fica ligado, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Quanto tempo existe a banda? Cara, desde 2010 a gente gravou o nosso primeiro EP. Aí um tempo antes, a gente se reuniu juntando músicas de vários integrantes da banda. A gente montou a banda, segundo vi que ela estava bacana, a gente se juntou e gravou um EP lá para 2010. Eu vi que em maio vocês fizeram uma excursão por quatro países, né, cara? Como foi essa experiência de tocar fora? Foi muito legal, assim, a gente começou com um convite para tocar no Equador, num festival de bandas independentes que tem lá, que se chama El Carpaço. A partir desse convite a gente viu que poderia também tentar marcar outros shows em países vizinhos. A gente acabou tocando em Guayaquil e em Quito. Aí fomos para La Paz, na Bolívia, tocamos lá. Aí fomos tocar em Lima, no Peru. E depois tocamos em Iquique, que fica bem no norte do Chile. Então foram assim, a gente fez ao todo uns seis shows, mais ou menos, em dez dias, onze de viagem. Bastante correria, mas uma correria boa, assim, foi legal pra caramba, assim, foi bem legal. Me apresentaram no Sargento Pimenta, né, que é uma casa que tem 40 anos já, de história, assim. Como é que foi pra vocês tocar lá, cara, numa casa tão clássica, assim? Foi emocionante, assim, a gente tinha entrado em contato com várias casas noturnas e eles foram... O pessoal de lá foi um dos primeiros que nos deram retorno, assim. Disseram, olha, acho que a gente consegue marcar vocês na data que vocês vão estar por aqui e tal. E a gente foi combinando tudo por e-mail. E quando a gente chegou lá, a gente já tinha conversado com pessoas lá de Lima. E nos explicaram da importância desse bar, assim, que era uma casa tradicional e tal. E, pô, o bar é muito bem estruturado, enorme. A gente foi numa noite anterior, tinha uma festa de salsa rolando. Uma galera lá dançando, um astral bacana. Enfim, foi um dos grandes momentos dessa viagem toda. Todo mundo é meio louco E finge de ser assim Todo mundo sabe Quando um tiro é de festim Que isso não é o fim Todo mundo sabe Quando um tiro é de festim Todo mundo sabe Cara, no ano 2000, vocês tocaram aqui em Santa Cruz. É um show que a galera, é memorável, porque era no Woodstock Milenar. Que foi lá embaixo no Cânibur. Daí tocou vocês, Ultraman, Tequila Baby. Bom, bom. Boa época. Maria do Relento. Mas é, a respeito disso, sim, cara. Tu acha que o rock, aquele boom que deu de novo no rock grande do sul, Tu acha que melhorou como é que tá a cena atual pro rock? Cara, se tu for avaliar, assim, por exemplo, que esse momento aí que tu citas Já são 14 anos, né? Já fazem 14 anos, bicho. De lá pra cá, assim, muita coisa mudou, né? Em todos os segmentos, em todos os níveis, de todas as formas. Era até uma outra geração, tipo... Essa geração que tava nesse show de 2000 e tal, e provavelmente tu era, pô, extremamente guri mesmo, né? Tu vai ver que já é quase um remanescente de um show dessa época. A galera que tá hoje aqui no Legend, há 14 anos atrás eram crianças, né? Não dá pra, assim, pra falar, assim, o que que melhorou, o que que piorou, o que que é legal, o que que não é legal. No fim das contas, esse teu show aí faz parte de uma história, cara, que é muito a fuder. Essa época que tinha o acústico, a comunidade, a Tequila, a Ultraman, a Maria do Relento, e toda essa turma, assim, cara, é sensacional, assim, né? Marcou uma época linda, né? Eu acho que até vocês fizeram parte daquele boom mesmo, que foi o rock grande do sul, acho que uma segunda parte do que foi o primeiro, com replicantes, com rosa tatuada lá nos anos 80, né, cara? É, ou então esse faz parte do terceiro, porque o primeiro mesmo, eu ainda acho ali que é a turma do Liverpool e do Bicho da Seda. Sim, eu noto que vocês estão numa vibe muito boa agora, cara, dessa fase de vocês. Eu acho que é pelo fato de avaliar que depois de 23 anos de carreira, a gente se sente ainda com aquele espírito de quando a banda começou, né? Do tipo assim, cara, não dá pra acreditar, hoje nós vamos se juntar, tomar uma serva e fazer um show pra uma galera que tá olhando. Desde o primeiro show a gente pensa assim, e aqui em Santa Cruz já tem um histórico fortíssimo do Acústicos, né? É esse universo de 2000 ali com fim de tarde, remédio, suspenso no espaço, milésima, até a hora de parar, então... Esse é o histórico do Acústicos Valvulados que a gente vai mostrar hoje de novo aqui em Santa Cruz, no Legend, e me parece que vai ser um momento a fuder, né? Só que daí quando chegar a hora que a gente tem que mostrar as músicas novas do fino do Rock Mendigo, né? Que é o nosso disco atual, Meio Doido, Vagabundo, aí a gente vai tentar contar com a atenção da galera pra uma novidade, pra um momento recente da história da banda. Cara, se a gente conseguir ali sucesso nessa empreitada, já vai dar uma reviravolta assim na história, é como a gente costuma falar, né? Tipo, o peão vai passar a girar mais rápido, assim, que nem o da minha vida pessoal, já que ontem nasceu meu filho, né? Eu tô tri-feliz. Cara, bom show pra vocês, muito sucesso, cara. Vocês estão sempre bem-vindos aqui. Ah, e vocês também, cara. Estão sempre bem-vindos. Sempre bem-vindos também. Até a próxima. Parabéns ao Céas. Bom show. Parabéns ao Céas. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes do Tchero Magabir, a cerveja do rock. Valeu, galera. Até a semana que vem. Vem a gente se vê. Rock and Roll. You come back to the place you should never left. Hanging on the wheel of the sea. The heart comes. Parabéns ao Céas. Parabéns ao Céas. Obrigado.